A beleza de uma mulher A beleza de uma mulher não está nas roupas que ela usa, na imagem que ela carrega ou na maneira que ela penteia os cabelos. A beleza de uma mulher tem que ser vista a partir dos seus olhos, porque essa é a porta para o seu coração, o lugar onde o amor reside. A beleza da mulher não está nas marcas do seu rosto, mas a verdadeira beleza de uma mulher está refletida na sua alma. Está no cuidado que ela amorosamente tem pelos outros, a paixão que ela demonstra e a beleza de uma mulher com o passar dos anos apenas cresce. Parabéns para você mulher, nesse seu dia, Dia Internacional da Mulher. Um oferecimento, Grêmio Voz Ativa.